Olá meus amigos, olá minhas amigas, estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Desta vez vamos falar do encontro épico, maravilhoso, do cantor Cristiano Neves com o cantor Bartô Galeno. Esse encontro talvez você já tenha visto no canal oficial do cantor Cristiano Neves, mas eu vou fazer questão de mostrar porque foi muito legal o Cristiano Neves encontrar com o Bartô Galeno. Eu compreendi que estava errado, que não se deve morrer por amor. No toca-fitas do meu carro, uma canção me faz lembrar você, Malena e outros grandes sucessos. Então vamos ver esse encontro que foi sensacional. Cantor Cristiano Neves com o Bartô Galeno. Roda. E aí, tudo bem, Bartô? Oi, Cristiano. Como é que tá? Hoje tá tudo bem, meu irmão, e agora tá melhor com a sua presença. A paz e participando desse seu dia a dia aqui, que é muito legal para o Brasil todo, para toda a pessoa que curte a gente. Maravilha, quando o meu amigo Alex Alves falou para mim que você estava aqui, eu falei, não vou lá correndo dar um abraço dele, conversar um pouquinho com ele, falar assim de uma história bem legal quando eu cheguei em São Paulo. E eu passei numa rua, eu não me lembro da rua, estava tocando aquela música Só Lembrança. Aí eu falei, rapaz, na Bahia, porque esse cara chega aqui e está tocando. Aí eu entrei na loja e comprei o disco. Aí eu dei uma honra, também eu venho para casa e comecei a comprar, fazer coleção, tal, tal. Todo artista tem uma música brega e eu adoro, viu? Olha, é um artista que não te diz. Pode falar brega, né? Pode, porque eu não ligo, não. Pode chamar de brega, pode chamar de brega, pode chamar de brega, porque o Brasil é brega, porque ele não sabe de brega. Está dando certo, porque aqui, para que mudar? Tem que ser brega. Então, aí eu vim correndo para ver o Bartô aqui e... Você foi no Rio, né? Você foi no Rio, perdi o voo, mas deu certo. Eu estou indo para lá fazer show. Então, dessa vez, a gente vai ser ver, porque quando você esteve lá, eu soube que você esteve lá, eu estava viajando lá em Portalesa, até Portalesa também, então ficou no meio de Portalesa. E aí, quando eu cheguei, eu fiquei com show. Copacabana, você... Não, eu estava fazendo show. Não, você mora em Copacabana ou não? Eu moro no Flamengo. Ah, no Flamengo. Tem uma casa de show, né? Tem uma casa de show, né? Copacabana, Copacabana. Qual é um dela? É uma mulher, uma casa de show, uma casa maravilhosa, muito grande. Copacabana Club. Copacabana Club, né? Isso, olha o Tadasco onde rolava. Olha, tem uma casa de show agora na Lapa, que eu fiz, eu fiz. É, muito conhecida. Agora, famosa, só o povo, só o nosso público, só o povo curto e brega, que chama Forradagia. Forradagia? Forradagia. Você vai recalar, o povo do Rio de Janeiro todo já sabe que o Forradagia existe, que eu fiz lá e estão pedindo para a gente repetir. Que bom. E você está aqui fazendo show, João Paulo? Olha, eu vim fazer show, nós fizemos show do Pejão de Porta lá. Eu conheço, já cantei muito, eu sou só de lá. É, nós fizemos o Casa Nostra, que é nossa vida mesmo, família também. É, uma casa muito boa, a pizzaria lá, a Lê, e foi um sucesso. É? É que o povo gosta de ouvir, só lembrando do Toca Fida do Meu Calo. Muito bom. Então, eu acho que eu vou me esquecer. Aquela música, ela toca Fida do Meu Calo também, é uma música maravilhosa, que eu canto no meu show, de vez em quando eu canto, porque o meu escritório é muito grande, tem, são 43 CDs, eu vou tirando, fazendo um cd, um cd de uma música, depois eu pego de outra, de repente eu canto nenhuma do outro, e vira aquela bagunça, mas eu canto mais as novas. As novas, hoje, o momento de hoje, as pessoas estão pedindo mais as novas mais novas, eu canto as antigas também, que nem a Carta no Quintal, a Cigana, eu não posso deixar de cantar, se não apanha. É, por certo. E você tem que cantar, meu Toca Fida, eu toco a Fida do Meu Calo, se não cantar, apanha, né? É, apanha, e essa cidade na Céu você gostou? Todas, é que você, Malena, não é Malena, é o meu nome dela? É, meu nome é do Rei, mas o povo já conhece como Malena. Eu tava ouvindo essa música, sua, ela fala de algumas palavras, das músicas do Roberto Carlos, né? Todas as canções, quer dizer, as maiores palavras, as canções que o Roberto Carlos cantou na Jovem Guar, Malena, é o Diamante Cô de Rosa, Minha Senhora, quero ter você perto de mim, ninguém vai tirar... A gente tá pesquisando em casa, ó, aquela música, Malena, Roberto tem uma música com esse tipo, Malena. Malena, como é que eu posso? Esqueça, esqueça, também, né? Também, também, também. Baby, também, Roberto tem uma música chamada, sai dele, também. É, papo firme, é isso, é. Malena, esqueça, baby, quero ter você perto de mim, também tem uma música com esse tipo, quero ver você perto de mim. Também, também, os velhinhos também, o Roberto tem uma música com esse tipo, então eu estive olhando assim, Ah, essa música, ela, a letra dela, fala dos títulos da música do Roberto Carlos. Muito legal. Bacana, isso foi você que fez? Não, foi não, eu fiz essa música, foi um compositor do Rio de Janeiro, inclusive, ele fez essa música pra Roberto, porque ele falou pra mim, ele me falou pra mim, que a namoradinha de um amigo meu, o nome dela era Malena. Sim. Aí, ele fez uma música pra Roberto, não conseguiu botar pra Roberto, não conseguiu botar pra Roberto, não conseguiu botar pra mim, não conseguiu. É, senhor, é um sucesso. E é um sucesso fácil, viu? Parabéns, ter feito uma música, que é uma música que eu adoro, que eu canto no show, até gravei. Se alguém me perguntar se eu já fui seu amor, diga que não, e se me segue sim, diga que foi, mas já morreu. Mas já morreu, morreu de uma vez, o que você me fez, nunca mais vou poder perdoar. Mas já morreu, morreu de uma vez, o que você me fez, nunca mais vou poder perdoar. Você tem quantos sucessos, Maravilha, assim, que consagrado? Consagrado, eu acredito, sem contar muitos, cinquenta. Tem mais, cara. Pois é, tem mais. Sem contar, tem mais, tem mais. Tem mais, tem música, se eu fosse cantar mais, tá, claro, porque... Agora tem outra, tá, vem, ó. Você canta. Comece comigo também. Quando eu soube que você... Você canta aí, José. Eita. Não é que o resto tá aqui, esqueci um pouco. Se envolvia com outro alguém, senti uma coisa estranha, não foi ciúme. Foi vergonha. Por aí. Essas brilhas passageiras me levaram a acreditar. E durante a vida inteira, a gente foi, a gente foi, você se amar. Não pense que eu vou me arrepender. Eu posso até sentir a sua falta, mas bem longe, bem distante de você. Você tem muita música boa, maravilhosa, que eu, quando você for cantar, eu fico o dia inteiro cantando, viu? Então, cara, eu quero que, ó... Esta cidade é uma selva sem você, e eu sozinho como vou sobreviver, pago tão caro o valor dessa saudade, e você felicidade, assim eu vou enlouquecer. É, boa também, viu? Eu gravei, foi dois CDs, ou foi um seu? Eu gravei um com o Massidio, né? Uma cidade de praça e decente. Foi dois. E gravei outro pela Gabo Disque, né? Foi. Foi muito bom todos os dois, sucesso. Eu viajei pelo Nordeste, porque eu viajo muito no Nordeste. Tudo era lindo em sua voz, a nossa casa, aquela praça, esqueceu? Eu e eu, você esqueceu. Tu vem gravando, você gravou. Era nosso paraíso. Era nosso paraíso. É, esqueci, esqueci. Hoje são lembranças, nada mais. Momentos novos, sempre não voltam, não voltam, não voltam mais. Também gravei essa aí, não sei o que eu não disse. É, mas é o seguinte, tem uma música também que eu até gostaria de gravar sua. A Sinibat. A Sinibat, né? Deixa eu ver se eu tento lembrar aqui. Puxa vida, viu? É pra lembrar. É do bem você ter essa lembrança, mesmo disso, essa lembrança. Mas me disse essa lembrança. Palavras perdidas. Palavras perdidas. Palavras perdidas. E lisa você se for. E essa dor ficou comigo. Às vezes penso que ficou só para a gente. Talvez não sei. Ah, que saudade de você. Ah, como é triste o meu que vejo. É demais viver sem você. Meu canto é triste. É tão triste o meu viver. Se canto triste é porque não tenho você. Pronto. Depois que eu for gravar um CD aí com participações, eu quero te convidar, convidar para você participar. Quero convidar o Adair José. Só os adultos das antigas, né? O Adair José, o Fernando Mendes, o meu amigo Fernando Mendes. Sempre estou conversando comigo no WhatsApp. Tem mais dos cantores antigos. O José. O Dair 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 José Augusto. Teve um monte que morreu aí, né? É, tem. O Adelino também era um cara que... Era outro que... Eu ia buscar ele lá em Maracassumé para Pará. É, porque é um cantor que eu gosto muito também, o Adair Nascimento. Que Deus o tenha bom lugar. Eu tenho bom lugar. É? E o Evaldo Cardoso também, que eu sou fã dele. Muito show com ele. Eu gravei um CD com músicas do Evaldo Cardoso. Conhece o Evaldo Cardoso? É de onde? Ele é primo do Adair Nascimento. Primo é sobrinho, eu conheço. Canta no top do Adair Nascimento também. E o faleceu também. É mesmo. O faleceu também. Em seguida, por exemplo, faleceu o Adair Nascimento. Com pouco tempo, faleceu o Evaldo Cardoso. Mas agora, um ano atrás, eu não quis cair em homenagem a ele. O Evaldo Cardoso. O disco todinho só com a música dele. E foi um sucesso até hoje. O Antibes eu pantei. O Antibes no show, pantei hoje seis músicas. O povo gosta de ouvir. Gosta demais. Tem mulher chorando lá embaixo. Mulher chorando lá embaixo. Então, Bartô. Quero te agradecer pelo esse bate-papo aqui. Vira essa entrevista maravilhosa. Tá? Aqui com você, juntamente com você. Eu não sou entrevistador. Desculpa aí os meus desejos, as minhas palavras, que é um pouco difícil. Mas eu faço o que eu sei um pouquinho, né? E o meu negócio é encantado. Só cantar mesmo. O que você faz de verdade, né? Não é? De coração, né? De coração. De coração. Você lembra uma vez que você foi na minha casa e achei com a simplicidade... Você fez um almoço pra mim, um almoço e você comeu no chão. A cadeira com a mesa lá e ele sentou no chão, botou o prato no chão e abriu as pernas. E começou a comer no chão ali e aproveitar certo. Eu me faço isso também. Comer com a mão. A maçã com a mão e com medo adorou. Ele está na casa do cantor com a mão. Você estava na casa do meu amigo Castanha, né? Estava ele, Daniel. Daniel Valendo, que é um filho da sua. Isso. Então, Brasil, está aqui essa fera maravilhosa aqui, grande cantor. Um beijo carinhoso pra todos vocês de pronto. Dia a dia. Esse programa dia a dia. Fique sempre ligado no dia a dia do Cristiano Neves. Um grande abraço pro seu filho, o Daniel. O Daniel, o Daniel, que está lá em Londrina. Um grande beijo. O Bartosinho. O Bartosinho, aí está em Teresina. Um grande beijo. Um beijo pra tu, papapá, Mari. E um abraço pra todo o nosso amigo que está tomando um agora. Lá no cantinho do Jambu, em Teresina. Valeu? Valeu. E para os seus irmãos ontem. E Brasil todo. Um abraço, gente. Até breve, se Deus quiser, com mais uma entrevista. Mais uma participação de outro artista aqui, no meu dia a dia, seguido aí. Valeu? Um abraço, Cristiano Neves, meu amigo. Obrigado. Bartão Galeno, sucesso em todo o Brasil. Então é isso, meus amigos. Gostaram do nosso conteúdo? Inscreva-se no nosso canal. Deixe o seu joinha aí pra gente continuar a criar mais conteúdos pra você aqui no canal JNTV. Um grande abraço do José Nildo. Até o nosso próximo conteúdo. Se Deus quiser, ele há de querer. E aí Um grande abraço do JNTV.